Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do desafio Hardcore Plus e encontre o erro nessa imagem encontre o erro pois é perdi aqui a porcaria do airlock aqui não sei como tá sumiu a bolha de água de petróleo sumiu daqui e eu não sei quanto tempo faz que ela sumiu daqui tá sei que eu só percebi que eu vi que minha comida começou a baixar muito rápido então tá estragando minha comida que ela tá refrigerada aqui né tal porque tá mantendo ali a temperatura pelo menos baixa né mas tá estragando muito então o que que eu vou fazer aqui o caramba mano eu não tenho jeito preciso arrumar isso aqui não tem que fazer deixa eu ver se tem um duplicante bom aqui falar nisso temos construção 5 maquinaria mas aí tem diminuída também né aí não adianta nada a não rejeita todos deixa eu pensar aqui galera peraí deixa eu dar uma diminuída na velocidade aqui quanto tem de terra poluída aqui deixa eu ver peraí orgânico eita 12 toneladas e mais 5 aqui mais 6 aqui na verdade né rapaz deixa eu tirar essa terra poluída daí primeiro eu vou colocar cloro aqui viu vou jogar cloro aqui dentro e deixa eu primeiro trazer uma garrafinha conta minha nafta é pior que agora trazer garrafa de nafta para lá vai me lascar todo porque já tem comida ali né e já tem comida só estourar garrafinha de nafta aqui e e as garrafas braba né não é garrafinha não meia boca não é garrafa de uma tonelada de nafta que tem aqui eu preciso uma garrafa menor 200 kg de nafta 115 kg de nafta 84 não tem nenhuma garrafinha menorzinha não pior que não tem vou ter que estourar ali outro lugar e diminuir a pegar essa de 115 aqui não a garrafa é essa aqui né a nafta tá em baixo e aí eu tô produzindo nafta aqui direto da da prensa agora que eu vi e quando eu tô de plástico atualmente por 34 toneladas tá bom por enquanto pode dar uma parada aí mano e voltou a produzir petróleo aqui do nada nem fez o bloco esse jogo é maluco é deixa eu pegar essa garrafa e levar para lá e secar ela em outro lugar eu consigo separar melhor isso aqui traz ela para cá é que eu consigo espalhar ela melhor o que eu vou aprontar aqui agora aqui tá tô perdendo comida aqui né sem parar deixa eu fazer aqui uma área para jogar essa terra poluída e eu não tenho acesso e depois eu pego ela só para tirar dali de dentro colocar o dispensador aqui e uma porta aqui os aplicantes não passar nessa prioridade acelera eu tinha cloro engarrafado e eu tirei daqui né o esquema né que tá engarrafando cloro parabéns Marcelo agora faz de novo o enchedor de botijão e duas bombas e a pai cadê meu aço uma bomba aqui pior que não é só meu aço não acabou a cia que eu vou fazer isso aqui deixa eu pensar e eu acho que a melhor maneira é a seguinte e é que se eu parar de gelar isso aqui agora vai dar ruim do nível tá vendo não consegue manter a temperatura o hidrogênio não é ligado o tempo inteiro aqui ó ele não dá conta e aqui ó terra poluída e trazer para cá toda a terra poluída subi 10 tô morrendo de fome logo agora na hora que eu mando fazer a transferência do material o cara me inventa de ficar com fome já tem aqui dentro já deveria tempo é estranho ver se ficou alguma coisa aqui dentro orgânico ainda não beleza acabou a terra poluída tô trazendo tudo para cá mesmo sem 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 maldade pronto que eu vou fazer aqui eu vou abrir aqui tentar inventar aqui alguma coisa beleza deixa eu fechar aqui e aqui certo cadê minha garrafinha de nafta que eu mandei trazer para cá pode estourar esse cara aqui pode desligar ele por enquanto apesar que eu acho que dá até para deixar ele ligado viu não vai dar problema não só precisa secar o chãozinho aqui ó depois eu trago para cá a garrafinha de novo dá até para pôr a nafta aqui no chão mesmo estouraram beleza agora eu venho aqui seco aqui seco aqui quanto ficou caramba tá beleza beleza e aí sobrou aqui e ele vai fazer uma garrafinha só né e filha da mãe eles vão fazer uma garrafa só olha isso é que a garrafa tinha 200 e poucos quilos vou ver um pouco mais para cá essa outra aqui vai lá fez uma de 68 quilos e aí eu vacilei né podia ter quebrado o bloco na verdade aqui ó e vazia aqui burro aí agora eu quebro o bloco aí Marcelo sabe jogar não ó essa aqui da ponta é melhor ainda ficou com 12 quilos essa aqui ficou com quanto 17 quilos ó só secar e aí fica no esquema burro e aí galera preciso arrumar isso aqui tá esse episódio aqui provavelmente não vai ficar nessa brincadeira aqui cadê o botijão encheu quando eu coloco esvaziar a armazenagem ele joga o botijão no chão não sei vou ver agora eu não conheço ele joga o botijão no chão certo esse botijão vai ser movido pra cá esse mover para mudou completamente a mecânica do jogo ainda mais agora criaturas certo e aqui eu vou colocar a garrafinha eu não mandei trazer pra cá a garrafa mover para cá certo ficou marcado com sub 10 aqui né é bom que eu fazer aquilo que eu preciso de cloro ali no outro viveiro de aí aqui a nafta agora vamos esvaziar ela não vai escoar pros lados porque é 17 quilos só e eu preciso trocar este bloco aqui dessa forma e colocar aqui uma porta porque senão vai vazar o cloro pra lá né espero que o cloro fique só na parte de baixo é isso que eu quero vamos acelerar isso 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 a garrafinha de cloro vai ela não vai cair não né quando eu construir ali né acho que não acho que não tem que apelar aqui mano beleza fazendo a porta e esse bloco bora Samuca Samuca acabou de chegar vagabundo certo agora eu vou explodir essa garrafa explodindo essa garrafa eu proíbo a entrada e a saída até eu trocar o bloco ali dentro o duplicante vai ficar aqui vai sofrer ok não sai nem entra ninguém ainda vazou um pouquinho de cloro né ó Gabriel ficou lá vamos ver como é que ficou aqui dentro aqui gás beleza hum pior que tem uma bolinha de óxido não tem muito problema tudo bem e aqui granito bloco adiabático de granito só o Gabriel pode construir 5 kg de cloro ficou lá dentro beleza Gabriel bom trabalho certo ficou lá dentro quase todo o cloro ficou só uma bolinha pro lado de fora ali de 2 kg mas não tem problema e essa água aqui eu esvazi ela de volta prontinho certo temos de volta aqui a brincadeira feita agora tem que esperar esfriar né acho que esfriou já é então o que acontece aqui a transferência é lenta né porque nós estamos falando aqui de cloro certo mas eu acho que já está refrigerado né já deixa eu ver a temperatura aqui estamos falando aqui peraí Marcelo veio no senso de gás estamos falando de um cloro aqui a menos 32 só que o dióxido de carbono está me ferrando aqui mano e o cloro está sendo deletado o cloro foi deletado você está de sacanagem mano o que que deletou o cloro aqui e ficou algumas gramas só de dióxido mano que filha da mãe que jogo maldito ela agora está soltando oxigênio poluído eu não acredito nisso mano não é brincadeira só pode ser brincadeira um negócio desse só pode ser brincadeira vou ter que fazer tudo de novo atrasando toda a minha base não e agora soltou oxigênio poluído lá tá oxigênio poluído não é piada não viu a gente está falando de estragar a comida três vezes mais rápido mano como é que deletou o dióxido de carbono olha aí oxigênio poluído em cima rápido 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 soltar aqui a garrafinha de cloro mover para cá eu não sei não mas acho que eu nem preciso isolar esse cara aqui em cima é mano vocês acham que é fácil é o Marcelo fica usando uns glitch aí por isso que é fácil as bases dele oh meu Deus como tem gente inocente nesse mundo beleza vamos lá vamos tentar de novo eu quero tentar descobrir o que que foi que ocasionou será que tinha uma bolinha muito pequena putz se a bolha era pequena de eu nem reparei mano na hora se era uma bolinha de dióxido de carbono realmente ia deletar aí beleza peraí velho peraí velho fica aí dentro aí senão o cloro vai explodir para o lado errado aí vamos ver certo beleza fica aí velho mano tem uma coisa errada de onde é que está saindo nesse dióxido de carbono todo o velho solta só 2 gramas tá na verdade está soltando 4 né é isso mesmo tá peraí aí consegui nice nice só cloro beleza acima de 3 quilos tudo aí se velho não fazer cagada granito você não vai soltar uma bolha de dióxido de carbono não né você não vai você não vai mano ó teleportou o dióxido de carbono para cá para baixo 20 quilos eu acho que ele vai ser deletado 20 quilos não 20 gramas vamos ver deixa aí se vai morrer não né vou liberar e por enquanto eu vou deixar assim tá caramba só precisava deletar esse dióxido de carbono aqui ó porque senão a temperatura não vai bater por que o dióxido de carbono subiu aí beleza deletou ufa galera acho que é isso hein nessa quantidade aqui que está aqui agora não tem mais como dar ruim aí aqui agora tá passando aqui porque a temperatura tem que estar eu vou colocar menos 40 é perigoso menos 40 não né porque agora é cloro e a temperatura do cloro é bem abaixo ah não o cloro é menos 34 mas já tá bem congelado já vou manter aqui de novo como tava perigoso isso aqui mano que eu fiz agora o cloro ele condensa menos 34 ele já tá menos 27 não vou deixar a temperatura que tava mesmo ou na verdade vou por menos 30 agora aí tá bem congelado ó beleza recuperamos nossa geladeira meio episódio vai recuperar recuperar o diabo da geladeira mano pode esvaziar aqui bom acho que agora não vai ter problema eu só não sei de onde veio parar aquela bolha de dióxido de carbono tá não faço ideia pior que a bolha grande de cloro ficou aqui em cima pode desmontar essa porta é tá bem congelado beleza vamos lá onde é que eu parei tá as topeiras aqui eu acho que eu não tenho regolito suficiente pra essas topeiras eu tenho 450kg mano não tem como criar topeira ainda tirar esse bloco daqui e vamos lá pra área lá de cima lá que eu tava mudando né aí boa vamos acelerar esse processo aqui pra eu inverter pro lado de lá esse aqui não vai ter mais pode desmontar pode cancelar tá quer dizer que nem isso aqui eu preciso trazer um cabo lá de baixo só pra essas portas então aí que tá o grande macete né você pode usar dois transformadores pra ligar todas as portas podia usar essa área aqui um pouquinho gelada aqui ó pra fazer dois transformadores só pra fazer essa brincadeira aí tá bem gelado aqui coloco os dois aqui ligo aqui e levo um cabo condutivo até lá opa tem que pular aqui sobe aqui e conecta aqui certo vamos acelerar esse processo aqui então eu quero que isso seja rápido e isso aqui seja rápido e isso aqui isso aqui é de óxido de carbono tá não é petróleo não os dois são muito 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 parecidos acho que são até igual de se marcar eu tô de olho aqui toda hora tá na comida aqui pra pra ver qual que é a situação e aí as minhas lagafrutas o que que tá acontecendo não tá dando ninguém tá conseguindo levar pra lá essa tarefa aqui não tá acontecendo de levar o bicho pra lá pra virar eles estão escovando tão amarrando mas a tarefa de trazer pra cá será que é porque tem 576 criaturas contabilizadas aqui Marcelo será que é isso o motivo caceta viu pior que aqui não dá pra pôr e aí pra fazer isso aqui acontecer eu teria que pôr uma porta aqui se eu tirar esse bloco aqui ele perde a por isso que não tá trazendo mais lagalarta pra cá eles vão ter que se virar aqui nessa parte pelo menos por enquanto acabou minhas lagalartas e eu tô aqui panguando aqui e aí eu parei de fazer lagafrutas e conservas chegou mais um duplo vamos ver o que tem de bom opa caramba 14 de ciência mas é não construtivo putz e ele é fã de rock durante a chuva de meteoro ele ainda ganha mais 3 em tudo eu preciso de um duplicante bom de ciência não preciso porque eu já tenho um bom medicamento aspirador de ar consumir ainda mais mas é ligeirinho ligeirinho não era mais 5 de atlético? não rejeito agora a gente pode escolher duplicantes então tá tranquilo botar pra esvaziar isso aqui de novo ah já tá pra esvaziar mas tá com prioridade baixa ó já tão fazendo aqui ó certo? é faltou uma ponte aqui vamos concentrar vamos concentrar galera pode perder o foco isso aqui vem pra cá beleza isso aqui pode tirar que agora eles conseguem cair pro lado de lá certo? eu tenho que colocar ainda um bloco pra baixo porque eu tenho que isolar né a área onde ele vai ficar e aqui vai a estação de lançamento vou até aumentar a prioridade apesar que não adianta que não vai chegar a eletricidade aqui então eu deixo ela na 5 mesmo aqui bloco adiabático vamos ver se vai dar o tamanho certinho aqui essa brincadeira é isso mesmo ó perfeito então é a única coisa que eu não lembro como eu falei é se o bloco de malha tá tapando a visão do telescópio mas vamos ver acelerar esse processo aqui esse fio liga aqui também beleza agora é só aguardar a construção disso aqui claro que eu tava esquecendo as pontes né do oxigênio faltou uma aqui pra levar o oxigênio lá pra cima faltava só essa eu acho né o resto tá tudo ok é beleza o resto tá tudo ok e aí o oxigênio vai chegar lá em cima já tá quase tudo construído aí tô entregando os cobres já pra finalizar ah faltou a ponte não tem jeito né coisa linda pronto e eles não alcançam aqui aí beleza hein vou colocar uma escada aqui e eles alcançam então aí se der certo tá aí eu coloco o outro do outro lado aqui depois ó certo pra poder te limpar toda a frente do telescópio né pra não ficar zoado vou ter que passar esses blocos até eita ele tá amarelo cano cano ah hum vazou vazou vai ficar quebrando tudo aqui vai ficar quebrando tudo aqui pode até mudar a prioridade aqui pode colocar prioridade 5 normal aqui só vem consertar não não tem jeito né vai sair quebrando todos os canos até o petróleo conseguir chegar lá porque a temperatura porque a temperatura aqui tá muito alta tá acima de 400 graus né então 600 e pouco na verdade ah tá sim bicho é Marcelo parabéns eu esqueci de colocar o bloquinho aqui de obsidiana que era pra segurar a temperatura melhor aí a porta ficou aberta eita e agora não fica mais vácuo aqui ó tá transferindo a temperatura o tempo inteiro esse aqui agora eu vou precisar consertar em sub 10 senão não vai passar nada e zikin alguém fez bagunça ah o samuca beleza tá trazendo aqui o restante do material pra finalizar a construção tá eu tenho que refrigerar esse robô minerador tá eu tenho que trazer pra cá ainda o painel de condução aqui ó pra refrigerar ele né eu posso colocar ele mais ou menos aqui assim ainda não sei como eu vou refrigerar ele tá mas provavelmente eu vou fazer a minha primeira área de de radiação aqui ó nesse canto tá porque o meu intuito é levar essa radiação lá pra morrendo de fome ah não levar essa radiação lá pra cima e pressurizar ela aqui no canto mesmo esquema que eu fiz na série passada tá pressurizo toda ela aqui no canto e dou os tiros pra lá e faço requisições aonde for necessário mas por enquanto eu posso deixar ele aqui dessa forma aqui que demora pra ele aquecer aí é isso que eu quero ó agora eu tenho que inverter né acima de 400 aí pronto aqui é prioridade normal aqui na verdade é prioridade 1 aqui né não vai mais quebrar agora agora não tem mais como quebrar ai caramba caiu um pouquinho de petróleo tem que secar secar aqui secar aqui aqui e aqui pronto beleza pronto e pronto beleza ainda bem que eu não perdi esse aqui né você perde esse aqui e aí lascou beleza agora é só esperar produzir de novo petróleo aí já volta ao normal aqui não é fácil não mano acho que é moleza isso aqui tá faltando ainda que ele tá avisando que hum 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 só faltou a ponte tudo feito lá em cima tudo construído e aí eu quero que esse cara aqui detecte chuva de meteoros né ele classe de requisitos da sala maquinário industrial mano eu não faço a mínima ideia de como é que isso aqui tá funcionando atualmente no jogo tá vou deixar ligar e vamos ver o que acontece mas ao que tudo indica aqui não tá passando pelo bloco de malha ó vamos faz o cabo aí logo mano a ponte aí pra ligar tudo aqui em cima vamos ver se é o bloco ou se é a porta tem que esperar a porta abrir né tá não agora tem que abrir aqui vamos desmontar isso aqui é... estruturas pode quebrar até aqui pelo menos que é até onde o... o cabra ali aguenta na verdade quebra tudo logo vamos ver beleza aham funciona nice nice olha aí muito bom beleza pelo menos uma dentro hoje hein já vou até fazer o outro lado aqui ó pra limpar toda a área até aqui essa escada aqui não tem problema ela não me atrapalha não e se eu precisar subir lá em cima tá disponível né porque eu acho que eu posso escavar aqui não posso? posso aí já pega regolito também ó o problema é você ficar preso lá né tá vendo? tem um pouquinho de minério de cobre que tá caindo lá do espaço a gente aproveita tudo aqui então o que que faltou aqui? a eletricidade ó faltou só esse cabo né é sempre falta um cabo eita escaldando não hum passei sem hum 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 cancela vai embora foi embora foi embora faz esse cabinho aqui mano ajuda nós aí pô pô tanta quebra uma aí pra nós vamos ver perfeito esse aqui fica aqui agora tem que ser de aço esse cabo passa até aqui certo? e ele também vai ter uma placa de condução de cobre que vai passar por cima dele mais ou menos aqui tem alguém soterrado ah filha da mãe pior que eles passam com o traje pra lá mano da onde vem essa areia? por isso que eles estão passando sem traje e isso Gabriel? alguém escava e sai mano como é que veio parar uma bagaça de areia aqui velho incapacitado ó já deu ruim já pro Gabriel dois incapacitados quem é o outro? isso o Joey já era hein não vai sobreviver quem é que tá indo buscar o Joey? não vai sobreviver não vai sobreviver vai Joey meu Deus do céu corre viado passou corre corre que ele tem tempo de vida beleza não morreu que sacanagem jogo maldito me trolando pronto resolvido aqui caramba mano que sacanagem ó comida bem congelada beleza então deu certo ligou tudo aqui em cima nice já tá pronto pra trabalhar aqui tá inalcançável não tem como tá inalcançável o Zupi pode vir aqui ele tá na prioridade 2 aí ah que legal permite identificação de chuva de meteoro prioriza meteoros não identificados que estão no alcance em um local previamente revelado irá interromper o trabalho de duplicante revelando um novo local do mapa estelar interessante é quando dá pra ver o meteoro vindo de longe né já já vai começar a visualização aí espacial abre aqui temos uma área inicial de foguetes aqui já dá pra gente brincar aqui já olha o tanto de terra que fez aqui isso aqui é as topeiras tá topeiras tão comendo terra aí já começaram a levar os dozoros pra lá estresse subiu ah tá beleza voltou ao normal aqui voltou a sair lagalarte será que já tem lagalarte onde tem que ter ah garoto tá vendo é mano é um vacilozinho uma escorregadinha que você dá e um negócio que você teve mó trabalho pra deixar no esquema de repente para de funcionar e não vê mano um monte de coisa pra fazer na base vai indo vai indo ah o Zupi tava machucado tá machucado mas tá cantando né cara de pau bom então esse cara aqui pelo visto ele ainda continua funcionando da mesma forma né ele sozinho ali a rede total tá dando uma qualidade de 10% então eu detecto objetos a caminho entre 21 segundos e 200 segundos antes deles baterem né então o meu tempo é máximo aí antes do meteoro chegar é 21 segundos o que não é o suficiente se eu não me engano a porta demora 45 segundos pra fechar então se eu detectar no tempo mínimo ali que é 21 segundos passa meteoro né mas como eu tenho essa proteçãozinha aqui com bloco de malha não chega quebrado uma vez né então dá tempo acredito eu então o tempo mínimo que você precisa aqui dessa detecção aqui antecipada é pelo menos 50 segundos se não mudou ele está escaneando então tá tudo certo com ele beleza tá como deveria estar e aqui o Zupi só não tá permitido pela tarefa no momento mas já já ele vai vir com certeza aleluia o Zupi pegou a tarefa aqui pra vir trabalhar esse vagabundo faltou só um bloquinho aqui né pra liberar essa saída aqui pra ele depois certo então olha lá aí sim hein Zupi vamos ver onde é que ele tá analisando o bicho é muito rápido né ele tem muita cesta então ele vai analisar isso aqui ó já analisou aqui já ó olha lá muito rápido a detecção é lembrando né movimento horário né começando sempre de cima e o cano ainda tá quebrando aqui mano eu não tinha colocado isso aqui subiu oxe tá maluco aí preciso que esse petróleo aqui aqueça né esse petróleo aqui chegou em 400 graus não tá mano a temperatura aqui tá muito alta e não tá baixando só que ela tá mais alta do que por isso que tá dando problema toda hora é que o gás estava muito quente né vou ter que inverter aqui porque eu preciso que aqueça aqui eu vou ter que subir isso aqui pra 450 ó lá quebrou de novo esse foi o problema aí converteu vai dar uma esfriada agora aqui então eu tenho petróleo pra caramba aqui não sei que eu tô preocupado com isso vamos porque é importante ali é de menos olha aí o menino trabalhando bom e eu acho que eu cometi um vacilo tá eu acho que eu não deveria ter domesticado as topeiras ainda não deveria tá quente a base o que aconteceu esquentando a parte de baixo aqui da base é uma área que não me afeta muito aqui mas tá esquentando é eu não deveria ter domesticado elas ainda uma morreu aqui e essa aqui vai morrer também pegaram a carne pelo menos eu preciso trazer pra cá regolito urgente agora eu tenho quanto de regolito tá tenho 12 toneladas pelo menos botar esse povo pra trazer regolito pra cá aqui deu ruim deu ruim fecha aqui uma escadinha aqui pra fechar a parte superior vai comer vai comer vai comer comeu beleza tá vendo esse é o problema que ele fica pegando do chão e jogando de volta mas não tem problema não depois vai chegar aqui através do saída de transporte comeu comeu tá comendo já caiu pra 4 toneladas já o regolito mas tá bom pelo menos comeu aí ó isso é isso aí tá aí agora eu tenho que ficar alimentando esse bicho por causa disso né temos esse problemão aí agora nas mãos né que senão ele vai morrer tudo bem eu posso usar o negócio lá de mudar a criatura ali né pra conseguir outra né agora isso não é mais tanto antigamente era um problemão tentar gerar uma criatura né agora não é mais tanto problema assim não mas eu acho que eu não deveria ainda ter ter domesticado ela deveria ter deixado ela aqui mantido ela selvagem aqui desse jeito aqui mesmo mas beleza galera finalizar por aqui estamos explorando espaço a gente se vê no próximo episódio valeu falou o 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